Oi, Rafa, tudo bem com você? Primeiro, obrigada por você estar aqui conversando comigo, quero conhecer um pouco mais da sua história e queria começar te perguntando um pouco mais sobre você, para você me contar como é que é o seu dia a dia, com o que você trabalha, como é que é a sua rotina, filhos e contar um pouco para mim sobre sua rotina, sobre você. Bom, eu sou advogada e tenho um casal de filhinhos de cinco meses, então a minha rotina ultimamente, ela mudou bastante, né? Porque agora eu preciso ter tempo para os meninos e eu voltei recentemente a trabalhar, eu consigo trabalhar um horário e ficar o outro horário com eles. E é isso. Você sente que mudou muita coisa depois de ter os meninos, assim, no teu estilo, na tua rotina, como é que foi essa coisa, a transformação dessa relação com o vestir depois das crianças? Pois é, o que eu acho é que eu vinha em um momento de maturidade, amadurecendo, eu diria, nessa questão de me aceitar, de entender o meu corpo e aí é como se depois dos meninos eu quisesse muito concluir isso, porque eu tô muito mais feliz agora, depois deles, do que antes. Mas eu tenho que rever, me entender novamente, entendeu? Eu acho que é um pouco isso. E aí mudou, porque hoje eu eu fico mais tempo em casa, eu fico mais tempo em casa e eu, antes deles, eu trabalhava dois horários numa rotina louca, quase nunca voltava para casa e hoje em dia eu trabalho no meu próprio escritório. Então eu tenho mais tempo para eles e até a forma de vestir é diferente, porque agora é o meu escritório, muitas vezes eu trabalho internamente, não preciso sair, então eu quero usar uma coisa mais confortável, menos formal, entendeu? Interessante isso. E o fato também de você ter criado o teu escritório, quer dizer, você virou a sua marca. Exato. Você virou o seu negócio, né? E aí entender o que é que eu quero passar e como eu quero passar, o tipo de imagem, entendeu? E acho que nisso é que o curso entrou. Legal. E eu consegui me encontrar. E eu acho que eu consegui. Ai, que legal. Então você acha que, na verdade, você já vinha nesse processo de transição, você se preparou para isso? Quando você engravidou, você começou essa transição da carreira? É, foi um pouco antes. Quando eu comecei a tentar engravidar, veio a transição. Legal. Entendeu? Tipo um ano. Porque esse processo da gente se entender e se aceitar e se ressignificar, até no trabalho. Ele dura um tempo, né? Ele não é... É, ele não é um band-aid que você arranca, né? Quando você fala assim, faça um módulo por semana. Eu entendo, porque faz todo sentido. Porque a gente sai desse final de outro jeito, de outra forma. Porque é lento, né? Gradual. E às vezes, uma coisa que você ouviu um dia, te trouxe uma coisa, né? Aí aquilo fica ruminando ali e aí daqui a pouco você fala, hum, cai outra ficha, né? Exato. Parece que as fichinhas vão caindo gradativamente. Ou que você ouve depois com outra percepção. Entendeu? Legal. É. Eu ia falar do seu Instagram, porque você sempre dá dicas lá. E hoje eu absorvo essas dicas de uma outra forma. Sim. Mas isso que é o bacana. Na verdade, o que eu acredito é que o clube é ali o pontapé inicial pra vocês. É aquele como se você estivesse assim e de repente você faz assim. Uau! É. E aí é um processo que começa e não termina nunca mais, né? É um processo gostoso. Vira um processo gostoso. Ou não? Me conta sobre isso. Como é que você sente? É claro que vira. Hoje em dia eu entendo melhor proporções, observo melhor as coisas. Uma coisa que você falou sempre assim. Tem um monte de coisa que eu fazia, mas eu não entendia por que é que eu tava fazendo. Por exemplo, eu sempre gostei de misturar neutro. Tinha maior dificuldade pra usar tipo preto com outras cores. E agora eu entendo por quê. É porque faz mais sentido que você use isso. E uma coisa assim que eu achei, no curso você fala muito de cores. E eu tenho muita coisa preta. Porque o meu trabalho é um pouco mais formal. E eu descobri que eu gosto do preto. Por quê? Porque as minhas outras peças são muito casuais. Então ele sempre traz a... A elegância. A elegância. Exato. Mas eu ainda consigo usar cor, mesmo com as minhas saias pretas, entendeu? Eu uso numa bolsa, num acessório. E aí eu me identifico com aquela imagem. Porque tem o clássico que eu gosto, mas tem também, sei lá, a alegria. Entendeu? Então é como se eu conseguisse pegar aquilo e dizer Não, isso aqui funciona pra mim. Entendeu? Talvez outras pessoas se descubram que não gostam tanto de usar o preto. Eu gosto. Mas eu gosto de usar ele com intenção, né? Como você fala. Eu acho que... Pra tornar, sei lá, aquela produção mais interessante. Isso é só um exemplo de como você entende coisas que antes eram só intuição. E como você usa as coisas com intenção. Ou seja, o que é que eu quero mostrar? Qual é a imagem que eu quero passar? E aí você consegue entender melhor isso. E antes, como é que era essa relação com o vestido? Você sempre gostou de se arrumar? Ou era aquele, ai meu Deus, preciso me arrumar? Como é que era isso? Essa relação com o armário? Eu sempre gostei de me arrumar. E apesar de eu ter um corpo, sei lá, fora dos padrões. Eu acho que eu sou muito alta, muito larga. Eu sempre gostei. Mas por que que o curso... Você sempre me chamou atenção, de alguma forma? Primeiro, por essa história da cor. Dois, pela questão da aceitação, entendeu? De que você tem que estar bonita hoje. Pô, tô acima do peso. Sei lá, o meu quadrinho tá maior. Mas eu tenho que estar me sentindo bem agora. E eu sempre tive essa vaidade. Só que eu pouco ousava. Eu sempre gostei de peça única. Eu acho que são peças que ficam bonitas no meu corpo. E elas são mais fáceis. Você precisa raciocinar menos. Então, eu me peguei com um monte de peça única. E aí, eu tinha várias blusas legais. E várias calças legais. E eu não conseguia usá-las. Entendeu? E aí, essa vontade já vinha há um tempão. Mas eu não sabia como fazer. E aí, o curso me deu esse clique. E eu percebo hoje que são raríssimos os momentos agora que eu quero usar peça única. Porque a combinação, as blusas, as partes de baixo, eu posso usar mais a minha criatividade, entendeu? E a técnica. Então, esse foi o grande entender que meu corpo pode ficar legal. Com todo tipo de peça. Desde que eu entenda o que é que eu quero mostrar. E quem é... E o que é que eu tenho, né? Quais são os meus atributos. O que é que eu quero... Acentuar. E o que é que eu quero disfarçar. Entendeu? Essa foi a grande chave. Interessante, né? Assim, de como te dar liberdade, né? Você pode gostar de uma peça única e querer ter no armário. Tá tudo bem. Pra aquele dia que você tá mais corrido, né? Tem dia que você tá com menos sábio. Mas ficou tão gostoso brincar, né? Com as peças, usar as técnicas e tal. Que ficou melhor não ter a facilidade da peça única. Olha que barato. E aí eu tô me pegando na história de sempre estar com um look diferente. Apesar de repetir as mesmas peças. Entender o quanto eu tenho versatilidade. Hoje eu me peguei aqui em casa. Eu lavo a roupa. Pra ela voltar pro meu armário. São duas semanas. E mesmo assim eu tenho um monte de roupa legal. Eu consigo fazer um monte de coisa muito legal com o que eu tenho. Entendeu? E é isso. Eu acho que isso é um poder, né, Rafa? Essa clareza dá um poder e uma tranquilidade. É porque eu acho que deixa a gente mais segura do que a gente é. E isso é super valioso, né? Porque aquela história da insegurança, ela diminui bastante. Porque a gente é sempre tão provocado a entrar nesses padrões, sabe? Que quando a gente entende que a gente pode ser o que a gente é, é libertador. E é uma coisa que a gente ouve, que a gente quando ouve a primeira vez, fala Ah, isso é só bonito de dizer, né? E quando acontece com a gente que a gente vê quanto simples e poderoso... Isso pode ser, mas aí também é outra coisa. A gente tem que querer, né? Porque é muito a coisa do se arriscar, do testar, do prestar atenção. É como se sentir consciente do que você tá fazendo, né? E querer fazer. E aí, quando você quer, tudo acontece. E é muito, muito massa. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que, por exemplo, se eu tivesse ido na sua casa e montado, sei lá... Passado uma tarde com você montando o look, você teria conquistado essa autonomia? Não. Não, de jeito nenhum. Porque o clube, ele tem uma coisa assim... As aulas estão ali. Elas são meio estáticas, entendeu? Mas o que faz com que a gente observe é a troca no WhatsApp com as meninas. O grupo das alunas. As ações que você faz. E quando a gente passa até a observar você, como você monta o seu look, né? Porque... E é uma coisa que eu acho que a gente tem que treinar pra fazer. Por exemplo... Agora, eu tenho as minhas dificuldades. Por exemplo, eu demoro um pouco ainda pra me arrumar. Porque eu fico tentando fazer as tríades e fico pensando no que vai... Eu sei que é uma coisa que eu posso melhorar e que com o tempo eu vou melhorar. Você vai pegar a prática. Exato. Vou pegar a prática e vou me entender melhor. Porque eu já percebi assim... Às vezes tem uma tríade que eu não gosto tanto. Porra, eu não gosto tanto dessa tríade. Não insiste, eu boto uma coisa mais discreta. E aí você vai se entendendo. É um processo muito mais próprio interior. Do que... De você fazer. Se você viesse aqui, eu acho que eu continuaria do mesmo jeito. Que é pegando a fórmula que já tá pronta. Copiando, né? E copiando a revista, a vitrine, o Instagram. Entendeu? E outra coisa que eu percebo muito, assim, é que eu não provava as minhas coisas. Eu não entendia por que eu não gostava daquilo em mim. E aí o curso fez um pouco isso, entendeu? De fazer questionar os porquês, né? Os porquês. Por que eu gosto? Por que eu não gosto? Por que eu gosto, por que eu não gosto, por que eu quero, por que eu não quero. E aí você se sente muito mais segura em quem você é. Então as alas são de menos. Porque o legal e o interessante é a troca. Muito legal. É exatamente isso que eu sinto mesmo. Que o fato de você estar num grupo, de que tá todo mundo ali com o objetivo comum. De realmente se conhecer, de aprimorar e de raciocinar mesmo o vestir. Colocar o vestir num outro campo. De questionamento, eu diria até, entendeu? De se questionar, de questionamento. Quando você me diz assim, é porque essa cor transmite isso. Por que eu gosto tanto dessa cor? O que é que isso passa pra mim, entendeu? O que é que o preto faz? Qual é a sensação que eu tenho com relação a ele? E aí você começa a se questionar. E se descobrir. Mas eu acho que é um processo que talvez nunca nem sabe, né? Eu acho que é isso. Na verdade, é uma janelinha assim que tava fechadinha. Tava ali apagadinha. E aí você abriu esse lugar. E aí ele só vai cada dia te trazendo mais clareza. E aí a minha outra pergunta, até linkando com isso, é o que aconteceu em outras áreas ou de engraçado, sei lá, que você não esperava que acontecesse depois que você fez o curso e que te surpreendeu? Sei lá. Seja no trabalho, ah, no trabalho as pessoas notaram isso, o marido, as amigas, sei lá, ou na minha casa. Já teve aluna que me falou, ah, eu percebi que a minha casa, nossa, era todo estilo feminino, que era o meu estilo, enfim. Teve alguma... Mas aí eu já tinha uma certa consciência do que é que eu era, do que é que eu gostava. Eu só racionalizei, eu aprendi a racionalizar melhor. E eu acho engraçado que às vezes eu encontro as pessoas... Hoje eu tô, tipo, sem maquiagem, não tô como eu gostaria de estar, mas eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo segura, eu tô me sentindo ok, entendeu? E aí as pessoas percebem isso e falam, mas você é a pós-grávida que tá mais feliz, bem, entendeu? Entendida com você, porque não é só roupa, é mais, muito mais que isso. E eu acho que... Eu sempre falava, assim, que eu ia fazer o curso quando eu tivesse os meus filhos, num tempinho, no finzinho da licença, porque eu sabia que ia ser maravilhoso pra mim. E foi assim que aconteceu, e foi muito bom. Você não sabe quando eu fico feliz, de verdade. E você acha que nessa nova fase de carreira, como é que isso andou, assim? Isso ajudou, isso... Ou ficou desconectado? Como é que ia essa junção? Porque a gente fala muito de ser uma pessoa só, né, Rafa? De, ah, eu não me arrumo só pra sair. É isso, eu posso estar de cara lavada que eu tenho que estar me sentindo bem. Essa conexão do você como um todo. Você acha que afetou também essa nova fase do trabalho? Como é que você vê isso? Hoje, eu trabalhava no escritório, que eu não gostava do que fazia, nem gostava do tipo de rotina que eu tinha. E aí eu fui pro escritório, mas eu rápido engravidei. E eu voltei cheia de gás, entendeu? Cheia de vontade de fazer o que eu tô fazendo. Porque eu gosto de onde eu tô, com quem eu tô e o que eu tô fazendo. E aí a imagem, de uma certa forma, combina com essa sensação, entendeu? Porque eu tô do mesmo jeito na imagem. Eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo da forma como eu tô fazendo. Eu tenho tempo pra mim, eu tenho tempo pro trabalho, eu tenho tempo pros meus filhos. E aí isso veio pra, acho que, coroar esse momento de alguma forma, externalizar, né? Ah, que legal. Quanto tudo tá funcionando da forma como eu queria que tivesse. E é isso, eu acho que é uma luz que a gente vê em você, né, Rafa? Que é ele muito lindo de ver mesmo, assim. É isso, de tá tudo onde deveria estar, né? E fluindo de uma maneira gostosa. Mesmo que a rotina seja corrida, seja puxada, né? E ninguém tá dizendo que a gente vive no País das Maravilhas. De maneira nenhuma. De forma nenhuma. É porque parece, né, quando se fala isso, que, ah, então, ah, tá tudo bem. Não é isso. Todo mundo tem desafios diários. Todo mundo tem uma rotina corrida, né? Todo mundo tem 24 horas, né? E que dentro disso, dessa loucura, poxa, eu tenho dois filhos, tenho dois, não, três, né? Porque eu tenho um filho que tá quase sempre aqui, pra mim é meu. Tô trabalhando, tenho meu casamento. E consigo, dentro dessa loucura, arrumar um tempinho pra mim. Pra eu me sentir bem. E isso faz com que eu encare isso, a rotina pesada e difícil, de uma forma mais leve. Isso é bom demais. É muito massa. Então, a gente pode dizer que de verdade não é fútil. Pelo contrário, né? Não, aí é que tá. Eu gosto de comprar, entendeu? Eventualmente. E eu tô... Não consegui ainda parar de comprar tanto, não. Mas, pelo menos, eu tô repensando, entendeu? A forma com que eu faço esse consumo. Então, é um monte de... Muda um monte de coisa na nossa vida. Dá pra dizer que é um caminho sem volta, Rafa? Você acha que você volta pra como você era antes? Ou você acha que realmente é um caminho sem volta? Como é que você se sente em relação a isso? Não, acho que eu incorporei isso. E quero manter por um longo tempo. E mais, sei que é possível, entendeu? Fazer isso. Legal. Talinhas daqui a um ano não vão mais estar lá. O grupo, eu não sei se vai continuar. Mas eu já consegui. E tô conseguindo. Já transformou, né? Já. Óbvio que sempre tem o que melhorar, né? A gente tem que sempre... Não, eu acho que de tempos em tempos a gente tem que se colocar vigilante em relação a tudo na vida pra gente não cair numa zona de conforto. Exato. Mas é... É... É assim, todo mundo. Eu também, mesmo trabalhando com isso, às vezes eu falo, Ah, eu tô na fórmula fácil. Peraí, deixa eu sair dessa zona de conforto. Deixa eu... É, se questionar. De vez em quando você vai, Ah, eu vou comprar isso. E você fala, peraí, opa. Peraí, opa. Deixa eu pensar. Né? Então, eu acho que na verdade, a gente tá fazendo algo que é contraintuitivo com o mundo que tá lá fora. Então, a gente vai estar sempre, de alguma forma, sendo vigilante em relação a isso. Porque o mundo tá falando compre, compre, compre. Vista-se igual o fulana. Tem que ter, né? E aí, de repente, você se coloca num outro caminho. Então... Então, mas aí... O que é fogo, né? A gente tá tão bombardeado disso, ao redor de tudo, que em alguns momentos você até cede. Mas aí é o que você fala. Você para, pensa, e de repente desiste, ou repensa, ou pensa com mais consciência, sabe? É. E isso também é outra coisa que eu vou levar com carinho, sabe? Que legal. E me fala uma última coisa. Como que você conhece? Você me conheceu? Conheceu o clube? Como é que foi essa... Há quanto tempo? Como é que foi esse processo de namorar ali o curso e se tornar aluna? Eu fiquei pensando assim... Eu sei que eu comecei a te seguir por alguma razão no Instagram. Eu não sei se eu vi alguém falando ou se foi... Não sei o que foi. Na rede social. Eu acho que faz, tipo, uns três anos. E aí eu comecei a achar aquela proposta interessante, né? Cara, vou conseguir gostar do meu corpo, comprar menos, me arrumar mais rápido. E aí eu ficava... Parece nem surreal no início, Rafa. Parece impossível. Parece. E você também... Como é que eu posso dizer? Quando a gente começa a te seguir, é que a gente percebe que você é uma mulher real. Isso é muito esperançoso. Você fica... Juro, porra, existem pessoas que são normais como a gente, que não são perfeitas, que não estão com o cabelo sempre lindo, que têm uma vida corrida. E ainda assim, elas conseguem ser interessantes. Entendeu? Conseguem ser charmosas. É... Não sei explicar. Porque existe o mito de que a mulher inteligente não é necessariamente bonita, né? É... Muito! E até preconceito em determinadas áreas, principalmente áreas formais como a sua, né? Quantas? É, mas eu até considero que eu vivo num ambiente, de uma forma geral, que respeita a gente. Mas é complicado. E saber... Ou existe uma mulher ali na internet que está dizendo que vai fazer tudo isso e ela parece ser uma pessoa normal, apesar dela estar sempre linda. Mas é uma beleza real, né? É uma beleza que você diz, pô, acho que isso é possível. E aí eu comecei a pensar e fazer o curso. Sempre envia os workshops, as... As aulas no YouTube. E aí fui levando, inclusive, um monte de coisa pra mim já nessa... Legal. Entendeu? Eu li aquele livro do... Com o Marinho, né? A Mágica da Arrumação. Na mesma época que eu comecei a ver os seus vídeos. Então, eu pensei muito nisso, no que deixar e fazer as coisas fazerem sentido. Mas eu não conseguia girar a chave. Entendeu? E aí eu ainda pensei em fazer o grupo no ano passado, em participar da turma, mas não rolou. Não estava podendo naquele momento. Estava nessa fase de transição. E aí agora, que era já... Coincidentemente, eu tinha acabado de ter os meninos e já queria, já sabia que queria fazer. As aulas são curtas, eu podia fazer estando com eles na licença em casa. E aí foi... Gente, se a pessoa que tem bebês gêmeos consegue dar conta... Não tem ideia no mundo que não consegue. Mas veja, as aulas eram tipo cinco, seis minutos. Não é, também. E um tempinho. E às vezes eu me forçava a tirar, porque eu sabia que quando eu acabasse, eu ia estar animada, eu ia querer estar testando. Aquilo ia me fazer bem. Eu ia querer arrumar. É que é hora do recreio, né? Então, exato. É hora do recreio. Esse momento, você, quando você teve o Lucas agora, eu estava acompanhando mais o seu Instagram. E você começa a descer as roupas, começa a provar. E aí você tem que começar a identificar se você se encaixa naquilo ainda. Inclusive, eventuais mudanças, né? Porque eu acho que cada fase da vida também é a que a gente fala do tripé do estilo. Personalidade, objetivos, estilo de vida. E eu acho que cada mexida que a vida dá, a gente vai adaptando, né? A gente não é uma coisa que não muda nunca. E o gostoso da história é você conseguir adaptar. Isso é que eu acho mais legal. Que eu vejo, assim, eu não largo as minhas alunas, né? Então, a minha aluna lá de 2015, eu continuo acompanhando, mesmo que não, talvez, no grupo das alunas, mas eu continuo seguindo, eu continuo falando, eu mando mensagem. Eu brinco que uma vez de MBV, eu não largo nunca mais. Quando a gente pergunta, você lembra e aí responde, né? É, não. É muito legal, assim. Eu teve uma aluna da minha primeira turma que foi de meio de 2015, que ela foi numa palestra minha no meio desse ano, então eu já não a vi há muito tempo e foi tão gostoso de ver e ver que ela estava super bonita, sabe? Sentindo feliz e animada, tal. Então, eu vejo, de verdade, que é esse caminho ali que vai e cada vez fica mais legal e que a pessoa vai mexendo. Então, assim, já teve aluna que eu vi fazendo transição profissional depois do curso e aí ela mesma fez adaptação do estilo. ter filho, o filho cresceu, assim, conforme, você vai ver, conforme os bebês forem crescendo, você vai conseguir brincar um pouco mais, assim, agora você tem um pouco mais de restrição, daqui a pouco eles vão para a escola, aí tem as festinhas, aí o estilo de vida começa a mexer de novo e daí você vai mexendo. É isso que você falou, né? Eu comecei, quando eu fui fazer, eu não fiz o inventário assim, todo certinho, mas eu comecei a identificar o que eu vi, que eu vi que eu tinha os padrões, além da peça única, eu tenho, assim, dez saias florais coloridas no meu guarda-roupa e aí eu, pô, por que eu tenho tanta? Mas, de alguma forma, eu consegui adaptar elas, eu sempre boto, uso elas com um blazer, uma blusa mais formal e aí eu trouxe elas para o que, com o que eu me identifico hoje, entendeu? E essa é a mágica também da história do armário, né? É saber que você pode usar as peças que você tem. Que você gosta também, né? Que você gosta. É. Mas elas não, você não se identifique tanto mais com o que elas representam, mas que você pode fazer aquilo funcionar. E outro, identificar o que você está precisando, o que você precisa urgentemente, o que não é tão essencial assim. E aí, é muito legal isso, de você comprar uma coisa que você, poxa, acho que isso está faltando. E aí você usa, usa, usa e faz todo o sentido do mundo a compra que você fez, né? E normalmente essas peças não são as básicas, né, Rafa? Não são. Aí é que está, né? Mas, você sabia que aquilo estava faltando de alguma forma e aí a coisa começa para mim. Hoje em dia eu falei do sapato laranja, que eu comprei um sapato laranja que meu marido falou assim, você não para de usar esse sapato laranja. Mas é porque eu percebi que faltava um ponto laranja ali para as minhas combinações e eu não uso laranja perto do rosto porque é uma cor muito quente, me deixa amarela. Então eu falei, cara, o sapato laranja é perfeito. Então é aquela coisa que a gente fica achando também que às vezes precisa ficar comprando peça básica, né? Só peça básica, peça básica, peça básica. E aí, cada um tem o seu básico no final das contas, né? Não, você falou do sapato laranja. Laranja é uma cor que eu tenho uma super dificuldade assim, sabe? Eu não sei exatamente porquê, mas é difícil para mim. E aí eu comprei uma bolsa laranja porque eu deixo ela um pouco mais longe do, sei lá, do meu rosto e um truque que eu estou fazendo que funciona para mim é sempre botar uma peça básica no meio porque aí quebra o laranja, entendeu? Eu acho que tem a ver também com o fato de ser uma cor que remete muito à casualidade, à criativa, que está longe do teu universo de trabalho. É. A gente, num ambiente muito formal, laranja não é uma cor muito bem vista, né? É informal demais. E aí outra coisa que eu fiz foi comprar, assim, comprei uma blusa mais terra, entendeu? Porque ela é um laranja, mas um laranja que é... Mais sério. É, de alguma forma permitida. Mas olha que eu, como eu faço muito trabalho interno, eu tento trazer um pouco de qualidade para essa profissão porque às vezes eu acho que o relato cliente, por exemplo, não me exige um blazer, entendeu? E que eu posso usar uma blusa de malha como eu faça com os acessórios, com a maquiagem, com o cabelo. Então, isso para mim é um desafio também. É manter a casualidade que eu gosto no ambiente... A Rafaela. A Rafaela, entendeu? Num ambiente que precisa ser um pouco mais formal. E eu acho que eu estou conseguindo. E é muito legal. Muito legal. Muito legal. Rafa, foi o máximo saber de tudo isso. Eu, de verdade, eu fico boba, assim, sabe? A cada história de aluna são pessoas tão diferentes, distantes. Só para contextualizar, assim, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, o Rafa está... Em Maceió, Lagoas. A quilômetros de distância. Então, assim, é muito legal ver que ela fez essa transformação toda sozinha com as ferramentas que ela aprendeu no curso. E eu fiquei ali só, eu digo que eu vou iluminando o caminho para vocês, dando ferramentas. E, assim, ó, aqui vai ficar difícil, eu sei. Mas, ó, passa por isso que vai ficar mais fácil, né? O meu papel é muito mais de condutora do que de fazer e é isso que gera essa transformação linda. Então, atenção, como as dificuldades são diferentes, entendeu? Tem gente que tem dificuldade para identificar o estilo, eu tenho dificuldade alguma ainda na compra, mas aí você vai trocando as ideias e vai começando a se entender e tudo fica um pouco mais fácil. ainda que você tenha as suas próprias pensões, as suas habilidades e as coisas que você ainda tem uma certa... Mas aí a troca é que é legal. E o que eu acho massa no grupo é que tem um monte de gente lá que é super diferente de mim, entendeu? Talvez que comprem um pouco mais, não sei. Várias diferenças, mas ali, de alguma forma, a gente se respeita, que é uma coisa... Respeita até... Além do respeito, de respeitar a mulher, respeitar o estilo, entender que ela é diferente da gente por alguma razão e que aquilo é muito legal, porque ela... E é legal ver... E isso é um belo treinamento também, né, Rafa? Porque você aplica o que você aprendeu em você e você vê a outra aplicando. Então, você fala... Aí você entende, né? A forma como ela funciona e é um espaço muito saudável ali e enriquecedor, sabe? Eu fico muito feliz. Às vezes, eu nem consigo responder lá no grupo ou postar um look, porque eu sempre tô na loucura, nem dá tempo. Mas, assim, de ver, de ler e de entender as diferenças. É exercício mesmo. Aquele negócio que eu falei pra você de elogiar uma mulher quando você acha que ela tá linda. Eu tenho uma sócia e ela tem um estilo super diferente do meu. Mas, sempre que eu acho alguma coisa bonita nela, eu falo... Ah, seu cabelo tá massa hoje, a roupa tá legal. Porque isso... Essa troca é saudável. E lá no grupo isso ocorre o dia inteiro. Então, o clube, as aulas, é um pedacinho do que ele é. Entendeu? É bem mais. E vou te falar que pra mim também é uma bela hora do recreio. Eu amo abrir o grupo e muitas vezes eu vejo que a interação entre vocês é tão legal que eu fico ali só assistindo e vendo e vendo o quanto cada uma evolui. Parece que não, mas existe uma diferença gigante entre cada aluna que entrou e cada aluna que sai. É nítido que talvez pra vocês não seja tão claro. Que às vezes a gente só se dá conta dessa transformação que a gente viveu quando passa um tempo que a gente olha pra trás e fala nossa, né, eu era assim, nem eu lembrava. Então, às vezes eu olho meu guarda-roupa ou alguma peça antiga, alguma coisa que eu comprei e eu penso nisso assim, pô, eu era assim. E aí, só que isso é só um pouquinho do que essa mudança representa, né? Mas eu vou falar pra você, eu sabia disso. Eu acompanhava o clube há muito tempo e eu sabia que eu só precisava de um, sabe, de um empurrãozinho pra chegar e fazer o que eu já... Por exemplo, o cabelo pra mim é super emblemático. Eu sempre gostei de cabelo curto. E desde nova, assim, eu ficava, ah, eu vou deixar o cabelo crescer. Pá, cortava. Só que eu achava que isso estava errado porque todo mundo ama o cabelão e acha que o cabelão é lindo, entendeu? E aí, quando eu me aceitei que eu gosto do cabelo curto e aprendi a arrumar, deixar do jeito que eu amo, eu não troco meu cabelo curto por nada. E eu tô muito feliz em aceitar, em tirar essa história do padrão e aceitar que eu gosto assim e que eu tô feliz assim. E comunica a Rafa que você é, né? Exato. Comunica a mulher que você é. Mas eu pensei que tá errado ter o cabelo curto porque bonito é ter o cabelão, entendeu? Era meio que uma sensação assim e óbvio que é um processo, mas o grupo e o clube de uma forma geral e não até antes de eu começar as aulas me fizeram entender isso que eu tenho que assumir o que eu gosto e como eu gosto e a partir daí... É que vem a beleza. É. Muito legal, Rafa. Bom, obrigada. Eu vou encerrar o nosso bate-papo aqui. Queria agradecer muito por você ter compartilhado tudo isso comigo. Eu, de verdade, eu fico emocionada de conhecer as histórias e de ver que, sabe, assim, é isso. Meu trabalho tá feito. Eu abri a portinha e agora é uma construção de área que só vai ficar mais gostosa, mais fácil, sabe? Tudo de bom daqui pra frente. Então, obrigada por ter confiado no meu trabalho, por ter me permitido, sabe, entrar na sua vida porque eu sei que é um processo que muitas vezes questiona e tal. Então, eu sei que eu entro um pouquinho na vida de vocês. Então, obrigada por ter confiado em mim e obrigada por ter compartilhado tudo isso. Eu fiquei muito, muito feliz. De nada, meu bem. Que venham as próximas. É. Terei ao mesmo jeito. Que a gente consiga trazer mulheres bem vestidas, seguras e livres pra ser quem elas são cada vez mais. Eu indico todas as minhas amigas. Quem tem essa dificuldade, eu sempre falo, segue minha gente porque você vai começando a entender. E aí, não vai passar, né? Já ficou. Eu vou continuar vendo as dicas, continuar me inspirando. É isso. Lá, mas não, Rafa. Uma vez é me beber pra sempre me beber. Não tem jeito. Um beijo. Um beijo. Um beijo.